Nessa última parte de psicrometria, eu vou fazer uma discussão sobre algumas das possíveis alterações que a gente pode encontrar numa mistura gasosa. Um ponto de estado é caracterizado por um par de variáveis. Então, conhecendo duas variáveis, a gente consegue definir dentro da carta psicrométrica a localização exata desse ponto de estado. Qualquer mudança em uma dessas variáveis vai fazer com que esse ponto se desloque para uma outra posição dentro do gráfico. E é isso que a gente vai avaliar aqui. A primeira alteração é aquela causada ou por aquecimento ou resfriamento da mistura gasosa. Analisando as figuras A e B, a gente vai observar uma característica semelhante. A figura A é um aquecimento, onde a gente observa um aumento de temperatura do ponto de estado 1 até o ponto de estado 2, enquanto que a figura B é um resfriamento. Na verdade, a gente tem dois resfriamentos aqui representados. Primeiro, vai do ponto 1 até o ponto 2, e depois um outro resfriamento do ponto 2 ao ponto 3. A gente observa que, nos dois casos, independente se o processo é resfriamento ou aquecimento, a gente vai ter as umidades absolutas constantes, assim como as temperaturas de ponto de orvalho também. Vamos lembrar que a leitura da temperatura de ponto de orvalho na carta psicrométrica é feita na mesma linha de referência da leitura de umidade absoluta, só que por outro lado. Então, a umidade absoluta a gente vai ler nesse eixo, no eixo W. A temperatura de ponto de orvalho, a gente faz a leitura sobre a linha de saturação, que é essa linha aqui que coincide com o ponto 3. Então, o ponto 3, nesse caso da figura B, ele foi resfriado até a sua temperatura de ponto de orvalho, que vai ser a menor temperatura que uma mistura gasosa pode alcançar sem que a sua umidade absoluta varie. Então, a umidade absoluta vai permanecer constante, por mais que a gente tenha alteração de temperatura. Na figura C, a gente tem uma representação de um resfriamento, onde a gente observa a redução de temperatura do ponto 1 até o ponto 2. O ponto 2 seria o ponto de estado com o menor valor de temperatura possível. Vamos lembrar que a saturação a gente tem 100% de umidade. Então, o resfriamento de um ponto de estado vai ocorrer até esse ponto alcançar a linha de saturação, que é a linha de umidade relativa de 100%. Nesse caso, quando o ponto de estado alcança a linha de saturação, ele continua sendo resfriado. Então, a gente tem aqui um processo onde a gente observa um resfriamento do ponto 1 até o ponto 2, onde o ponto 2 alcança o ponto de orvalho, só que essa mistura gasosa continua sendo resfriada. E para que ela continue sendo resfriada, necessariamente, a gente vai observar redução de umidade. De que maneira? Ocorre uma condensação parcial da corrente gasosa. Então, a gente vai ter o ponto de estado 3 com uma temperatura de ponto de orvalho menor que a temperatura de ponto de orvalho da condição 2. No aquecimento e no resfriamento, a energia necessária para realizar o processo de aquecimento e resfriamento pode ser obtida diretamente com base na variação de entalpia, quando a gente tem conhecimento dessas entalpias, ou pode ser determinado com base na variação de temperatura, a gente conhecendo o calor úmido da mistura. Esse termo aqui, ele, na verdade, representa a variação de entalpia. Então, a gente pode ler diretamente a entalpia no gráfico, a gente consegue facilmente determinar essa energia necessária no processo. A mistura de gases é algo bastante comum em aplicações industriais. Na secagem de produtos, é muito comum a gente reaproveitar uma das correntes do processo. Com isso, vai ocorrer uma mistura de duas correntes e a gente vai ter uma terceira corrente resultante, que vai apresentar uma característica completamente diferente das outras duas. A gente pode representar essa mistura conforme mostra essa figura. Então, a gente teria aqui duas correntes com características diferentes, entalpia, umidade absoluta e vazão. E, ao final, a gente vai ter uma corrente com característica M, cuja vazão máxima vai ser a soma das vazões máximas das duas correntes anteriores. E a entalpia e a umidade absoluta vão ser diferentes dos valores das correntes de entrada. Se o sistema é adiabático, esse ponto M, esse ponto de mistura, vai estar localizado sobre uma linha que une o ponto 1 ao ponto 2. A localização desse ponto vai ser inversamente proporcional às massas de cada uma das correntes de entrada. A gente pode determinar o ponto M diretamente pela regra da alavanca. Se a gente conhece o comprimento do segmento de reta 1,2, a gente consegue facilmente determinar essa localização de M. A gente também pode localizar M se a gente conhece a umidade absoluta e a entalpia. Conhecendo esses dois valores, a gente pode, diretamente, na carta psicométrica, fazer essa leitura. Ou a gente pode utilizar uma forma alternativa, que seria determinar esse segmento de reta 1,2. E com uma das variáveis WM ou HM, a gente projetaria direto nessa reta. Então, se a reta existe e eu conheço, por exemplo, WM, eu não precisaria especificamente conhecer HM. Eu poderia simplesmente projetar a linha de umidade absoluta até interceptar a reta 1,2, encontraria o ponto M e poderia, a partir daqui, fazer a leitura das demais propriedades dessa mistura M. Se a gente realizar um balanço global nesse volume de controle, a gente vai obter equações que são úteis na determinação de algumas das propriedades. O balanço global de ar seco, a vazão mástica de ar seco que sai vai ser a soma das vazões másticas que entram. O balanço de componente a gente vai fazer com relação à umidade absoluta e o balanço de energia relacionando a vazão mástica de ar seco com as entalpias. A gente pode interrelacionar essas equações para obter três novas equações. Por fim, temos o resfriamento evaporativo, que é o processo encontrado na secagem de sólidos. Diferente do processo de resfriamento do ar que a gente viu lá no início do vídeo, nesse caso, a gente vai ter evaporação da água presente no sólido e, por consequência disso, a gente vai ter o aumento de umidade absoluta nessa corrente de ar. Esse processo de resfriamento evaporativo pode ser considerado um processo de saturação adiabática. Isso significa que o calor necessário para evaporar um líquido que está presente no sólido vai ser fornecido pelo calor latente de vaporização do líquido. Vamos lembrar que quando um líquido evapora, ele consome calor latente de vaporização e, por consequência disso, a gente tem redução de temperatura, já que o ar da vizinhança vai ceder calor sensível. Na figura, a gente consegue visualizar bem isso. A gente tem aqui duas condições diferentes, duas variações, uma sendo do ponto 1 até o ponto 2 e outra do ponto 3 até o ponto 4. Ponto 1 e ponto 3 se encontram em uma mesma temperatura, por mais que a gente tenha condições diferentes. Na condição 1, a gente resfria a corrente gasosa, parte da água evapora e vai entrar nessa corrente, e por isso a gente tem aumento aqui de umidade absoluta. Esse aumento de umidade absoluta ocorre até o ponto de estado alcançar a saturação. No ponto de saturação, o ponto 2 teria aqui uma temperatura, nesse caso, representada por 28 graus Celsius. No segundo processo, ou seja, na variação de 3 até 4, a gente parte de uma mesma temperatura inicial, porém observe que a temperatura final vai ser menor que a temperatura do primeiro processo. Então, o ponto 4, que é o ponto sobre a curva de saturação, ele vai se encontrar com uma temperatura de 20 graus Celsius. Ou seja, a quantidade inicial de umidade absoluta, ela vai influenciar diretamente nessa redução de temperatura, onde quanto menor for essa umidade absoluta, maior vai ser a redução de temperatura. Então, a gente teria aqui, do ponto 1 ao ponto 2, um Δt igual a 7, é uma redução de 7 graus, enquanto que, do ponto 3 ao ponto 4, a gente teria aqui uma redução de 15 graus. Como a redução de temperatura vai ser maior do ponto 3 até o ponto 4, quando comparado com o ponto 1 e o ponto 2, a gente vai observar também uma maior variação de umidade absoluta, já que essa evaporação, essa redução de temperatura que foi causada pela evaporação, vai estar diretamente relacionada com as quantidades de umidade que passaram da forma líquida para a forma de vapor. Quanto mais água evapora, mais resfria. Ao mesmo tempo, maior vai ser a quantidade de água que entra na corrente gasosa. Com isso, a gente pode concluir que a força motriz da evaporação vai ser exatamente a diferença entre temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Então, quais são as consequências de um resfriamento evaporativo? Temperatura de bulbo seco, comparando o ponto 1 e o ponto 2, a gente vai observar que a temperatura de bulbo seco vai diminuir. A temperatura de bulbo úmido vai ficar constante. A gente tem aqui o deslocamento do ponto de estado exatamente sobre a linha correspondente à leitura de temperatura de bulbo úmido. A temperatura de ponto de orvalho, por sua vez, vai aumentar. Observe, aqui, comparando os pontos de estado 3 e 4, uma determinada temperatura de ponto de orvalho que vai ser menor que a temperatura de ponto de orvalho do ponto 4. A entalpia permanece constante. Se não tem variação de temperatura de bulbo úmido, também não vai ter variação de entalpia, já que a leitura dessas duas propriedades são feitas através da mesma linha de referência. E a gente tem, obviamente, o aumento da umidade absoluta do sistema já que a gente vai ter evaporação de uma fração da água contida no sólido.